Música Você é Sintretanews, então vamos direto para as notícias O clima ficou tenso entre Felipe Neto e Cianara Menezes, a socialista morena, no Twitter Começou com Cianara tweetando Não aceitamos a prisão de Lula, ponto Essa mulher é o câncer da internet Como alguém pode ser tão burra? Cianara respondeu Tu nunca leu um livro, eu burrer Felipe Neto continuou O Brasil indo pro buraco e a desgraçada tendo como objetivo de vida defender o PT Tem que ser muito merda mesmo E agora meia dúzia de imbecis que concordam com a socialista morena Me atacando, dizendo que sou rico e por isso sou contra o PT Cianara Menezes tweetou Fãs de Felipe Neto me atacando Fã de Felipe Neto Fim O Felipe Neto é assim O cara fez uns vídeos falando de Crepúsculo Bombou Aí começou a decadência e ele passou a atacar o PT Felipe Neto respondeu A imbecil sequer sabe das coisas que conquistei Olha o que a retardada fala É de uma burrice que espanta Cianara Menezes respondeu Felipe Neto, por que então se preocupa em me atacar? Eu nunca nem liguei pra você Pra mim você fazia parte de uma zona cinzenta e amorfa Um pouco depois tweetou O pior é que eu acho que o Felipe Neto usa peruca Felipe tweetou A burra defensora do Lula fala que eu nunca li um livro Em seguida começa a falar sobre o meu cabelo ser peruca ou aplique Os dois continuaram trocando farpas de forma indireta Até que o conflito esfriou E também é notícia O UOL publicou um vídeo que Felipe Neto postou em sua fanpage com o título Chico Buarque é chamado de imbecil por Felipe Neto Dizendo o seguinte O youtuber Felipe Neto publicou um vídeo em seu facebook Criticando a postura de diversos nomes populares Como Chico Buarque A quem se referiu como imbecil Por defender o ex-presidente Lula A notícia não agradou o Felipe Neto Prezado UOL Eu disse que é politicamente um imbecil Acho que rola uma diferença grande Mas beleza Acho sim que é importante ressaltar Que chamei o Chico de politicamente imbecil Porque continua admirador de muitas de suas músicas Mais tarde ele tweetou Olha aí o UOL de novo esquecendo que eu falei politicamente imbecil Só pra ganhar mais clique e comentário Enquanto isso... O canal do Andrew S simulou como seria uma conversa grampeada entre Contente e Lula Confira o trecho Alô Opa E aí vai Feliz Aqui é o Contente Tudo bem querido Sim, você Também Hoje eu vou jogar muita merda no ventilador Quero ver o que vai acontecer O link do vídeo completo está na descrição Então é isso galera Essas foram as notícias do dia Se você gostou não se esqueça de se inscrever E até a próxima E até a próxima